A CIDADE NO BRASIL 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 Vi os olhos que me olhavam E que choravam A dor que vai no peito E ao partir Pude sentir A minha solidão Fechei os olhos E não fui capaz De olhar atrás A dor no coração Mãe Já cheguei Correu tudo bem Graças a Deus Olha mãe Lembras-te do Timanel da ajuda Que a gente já não via Há mais de vinte anos Estava aqui à minha espera Quando me abraçou Começou logo a chorar Isto aqui é tão diferente Já tenho tantas saudades de todos Um beijo e um abraço Deste teu filho Quando eu parti Sei que senti O coração despeito E os olhos que me olhavam E que choravam A dor que vai no peito E ao partir Pude sentir A minha solidão Fechei os olhos E não fui capaz De olhar atrás Com a dor no coração Obrigado